O Homem-Aranha, é? Que sobe na parede? Olha o Homem-Aranha subindo na parede! A Dona Aranha subiu pela parede! É? Como é que sobe na parede? Hein? Como é que sobe na parede? Como é que sobe na parede? Nas pontinhas do pé! O Homem-Aranha! É o Homem-Aranha, é? Que sobe na parede? Como é que você vai subir aí? Hein? 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 Hein?